3 Essa aí meu fôlego do canto fibra Mostra o cigano aí, ver o campeão dos lindos Cigano é um lindinho, gente Já mostrando aqui pro canto fibra Vai cigano, já mostra aqui pro canto fibra Mostra aqui pro canto fibra Vai Esse é o cigano, eu vou lá pegar o canto fibra Açaí, 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 açaí. Estou apaixonado por essa dança, meu irmão, porque eu já estou no dito, viu? Você mostra o tú e mostra se a casa derrubou muito. Mostra aí a tua dança e como dito, Pai. Começa aí, meu Deus. Vamos ver o que é a sua mão. Fizando aí, eu não sei mais. Isso, cigano. Vem lá na alta aí, porque o que é que você vai? Um som, viu? Um som, descendo como o povo. Um som, no dito, do cigano. E quem também está ensinado, né? Vamos te dar um superalußen. Fizando campeão em dois mil e dois mil e dois mil e dos aqui no Cernambuco. Um som, trinta mil e um só, trinta mil, um só de trinta mil e um só de trinta mil e um só de trinta mil e um só de trinta mil. Isso aí, meu Deus. Vamos te dar um ceguinho, velho na alta aqui. Tá tudo aqui, porque eu não tenho muita forma.